MÚSICA 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 Fala galera Beleza Wolfrega Estranho e Vindos A mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Nos episódios número 99 A série de Minecraft O filme né, e bom, pra quem achou Que eu iria parar e não entendeu O vídeo de ontem, não, não vou parar com a série É, eu gosto de gravar Então eu vou fazer o que eu gosto E não vou ligar pras pessoas aí, beleza Então, quem gostou aí galera Que eu vou continuar a série, muito obrigado E quem não gostou, não posso fazer nada Tamo junto, beleza Bom galerinha O que a gente fez no último episódio Eu nem lembro mais Nossa, nem lembro mais Bom, o caso fez algumas coisinhas aqui diferentes E meu, eu não sei porque ele tá lagando tanto aqui Nem sei que esse caso fez também não Nem sei Sei que ele fez um baguizinho aqui pra um portal Pra nós entrar, daora, beleza Beleza Bom galerinha Eu tenho uma notícia muito boa pra vocês Mano, esse negócio de Esses arcoíris aqui Tão lagando a minha base, velho Nossa, que bad Mas beleza Bom, é Eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês galera Que que é notícia galera Bom, eu conversei com o Luguin E ele falou que ele entra no nosso time na guerra Galera, sim Ele falou que ele participaria da guerra aqui com a gente Então mano, a gente vai ter que fazer armadura pra ele Vamos ter que fazer várias TNTs pro Luguin Vamos ter que fazer tipo Tudo que a gente levaria Tipo assim Tudo que a gente faria Vamos ter que fazer um pouco a mais Porque Vamos ter que dar pra ele durante a guerra Dá pra ele É, ficou estranho Mas vamos ter que dar tipo Materiais de guerra pra ele Né, quando ele entrar aqui no servidor Pra ele ir com a gente, entendeu Então a gente tem que começar a fazer Alguns equipamentos pra ele, né Bom Provavelmente ele é um cara muito de PVP Ele vai querer ir com o espadono Esses negócios, né Bom Deixa eu ver o que eu tenho aqui de bom pra dar Hummm Por que a gente não faz uma armadura de obsidian mesmo, velho Deixa eu deixar aqui dentro essas coisas Que eu não vou utilizar Deixa aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro 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 Beleza Beleza Boa Boa, 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 boa Por que que a gente não começa fazendo tipo armadura normal de obsidian No pessoal Se alguém tinha obsidian mesmo Porque Pra fazer armadura de obsidian Precisa de reinforce de obsidian E obsidian E o pocai ta voando Ele igual um dummente mental Deixa eu ver se o pocai tem obsidian normal Senão vou ver se o caso tem Deixa eu ver Obsidian normal Obsidian Valeu dedo Valeu dedão É nóis É nóis É nóis É nóis Bom, é... E como que ele deu rogoso, galera? Eu perguntei pra ele se ele não queria participar Tipo, gravar mesmo Ele falou que gravar acho que ele não ficaria legal Tipo assim, no canal dele Porque a gente já tá com noventa e poucos episódios, tá ligado? E eu não tava nada Ele acho que não ficaria tão legal Mas ele falou que eu participando numa boa da guerra Entendeu? Bom, deixa eu vir aqui Obsidian Cadê? Ixi, deu uma travada, hein? Deu uma travada, Alec? Travou, mas voltou já Beleza Cadê as partes? Aqui 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 Pra você fazer A... O capacete Obsidian Reinforced Beleza Então é Reinforced Obsidian 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 Aqui Aê Beleza Fizemos o capacete Já, galerinha Aí é que é como Obsidian Obsidian Reinforced No meio Beleza Aqui é assim Aqui é assim E aqui é assim Boa 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 Aí é que é como Obsidian Reinforced Reinforced E obsidian No meio Então é Obsidian Como que é mano Esqueci Obsidian Obsidian Reinforced Nos cantinhos Beleza Então Olha aqui Ixi O que eu fiz de errado? Obsidian 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 Óbvio Idiota Boa Fizemos a calça E agora é só fazer a botinha Né? Que é Reinforced 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 O Bi Mano Será que tem que ser certinho aqui embaixo? Tem Caraca Boa galera Já fizemos a armadura que o Luguin vai utilizar na guerra então né? Bom Vamos ali encantado Meu E a gente precisava de mais uma pessoa né? Para a guerra né? Porque a gente vai estar em 4 ainda Eles vão estar em 5 né velho? Mas tudo bem né? Vamos encantar aqui essa armadura Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui Ahn Proteção 4 Não Acho que não compensa Deixa eu ver o que eu tenho na minha velho Proteção 2 Proteção 2 Proteção 2 Proteção 2 Proteção 2 Proteção 5 Vou pegar no peitoral um pouquinho mais de proteção vai Aqui Aqui beleza Aqui ok Ok velho acho que tá bom mano Uma armadura com proteção do caramba Um break eu vou pôr também Beleza vamos colocando tudo que a gente conseguir aqui Um break 3 Um break 2 Nem sei porque serve torno está ligado Nem se abrir que serve aquele torno Respiração Aqua Infinity Põe um break 2 Põe um break 2 Beleza mano Acho que a gente fez uma armadura muito na hora para o login mano Sério mesmo A gente fez uma armadura tipo full coisa mano Full Obsidian Com um break em proteção 4 Velho Tá melhor que a minha armadura cara Nossa senhora Olha isso Olha isso Caraca moleque Caraca bom Eu vou deixar um baú separado aqui na nossa base Pra Pra ser dele sabe Tipo quando ele chegar É ser dele Acho que eu não tenho madeira para fazer baú né Acho que não Ahn É não vou ter meu Bom Eu vou por dentro do ma... não Vou pegar um pouquinho de madeira vai Pô Será que eu não tenho um machado aqui nem uma... Ah machadão eu tenho 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 Moleque Nossa as longas aqui estão tipo dando uma lagadinha né velho Aqui 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 Beleza É nóis É nóis É nóis Vamos fazer aqui Um baúzinho Aqui Beleza Um baúzinho Eu vou deixar ele aqui ó Que vai ser o baú que o Luguin vai utilizar durante a guerra ó Deixa aqui Ahn Precisa fazer mais TNTs pra ele aqui pra que ele vai utilizar Bom, vou deixar aqui algumas 5 Pandora Box que ele utilizará, temos que fazer uma espada para ele e uma picareta forte, ta ligado? Hummm, 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 Deixa eu ver se o Poker tem aquelas asas diferentes ainda E o Poker deve estar no mesmo lugar ainda parado, igual uma jamanta, né? Pior que não tá Nem sei onde esse dedo tá, mas ok, 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 ok Cadê? Mano Mano Quanta coisa Quanto mob Me ajuda, querido! Aqui, ó, Angel Ring Vou dar isso aqui pra ele também Eita, não foi? Aqui, vou dar isso pra ele também Hummm 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 Bom, vou ter que fazer mais também umas armas de plasma, esses negócios muito loucos Eita, ele tá usando alguma coisa Que mano, vou deixar ele assim, muito forte pra ir com a gente, entendeu? Porque mano, se a gente for com 4 participantes Temos que ir com 4 participantes bons, tá ligado mano? Mano, tá ficando bom, tá ficando bom o negócio dele Vou fazer TNT pra ele também Porque mano, vai ser muito louco Galera, bom Bom, pra quem gostou do login aí Gostou que ele é bom de meu IP e tudo mais Vai curtir pra caramba do nosso time Então galera, eu espero que vocês curtam aí, beleza? Então, é isso aí galerinha Vou ficando com o nosso... Com o nosso... Com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aquele like aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Hoje vamos ter mais 3 vídeos no canal Então fiquem super ligados aí, beleza? O vídeo vai sair, ó É... Três e meia Seis e meia E oito e meia da noite Então fiquem super ligados aqui no canal, beleza? Então, é isso aí galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tamo junto galera